Olá Marilenes, meu nome é Joane Stombini e esse é o Air Alert. Como vocês sabem, eu contei as origens aí, back to regions. Resolvi fazer a semana do set novamente do Air Alert para treinar um pouquinho minhas pernas, reforçar um pouquinho. E está sendo bem difícil, bem duro, bem complicado. No primeiro vídeo aí, vocês viram que eu morri. Eu fiquei com as pernas muito doídas no dia seguinte. E não consegui nem ter dificuldade de levantar da cadeira, subir degrau, essas coisas. Bom, na quarta-feira foi bem difícil também. Bem difícil porque com as pernas doídas, você executar tudo de novo, saber que vai ter dor, é difícil. É para poucos mesmo o Air Alert. E hoje eu estou aqui na sexta-feira, que é o último dia dessa semana, a qual eu pretendo não fazer nada na semana que vem, repousar. Repousar, eu digo descansar as pernas, não fazer o Air Alert. E na outra semana eu vou voltar com a semana sete novamente. Eu vou fazer duas semanas na semana sete, mas com uma de folga. E eu estou usando essa volta para tirar algumas dúvidas da galera. Nesse momento eu já fiz a primeira série de exercícios desse dia. que é o primeiro exercício é o Leap Ups, que são quatro séries, ou seja, quatro vezes de 30 pulos cada. Então você faz quatro vezes, uma primeira de 30, segunda de 30, terceira de 30 e quarta de 30. É, parece que eu estou falando bobagem, mas tem gente que me pergunta isso. Então eu estou falando, a série é uma repetição. Aqui eu coloquei na panela, isso. A série é quantas vezes você tem que fazer. Então, no caso da primeira semana, do primeiro exercício da semana sete, são sete de 30. São quatro de 30, perdão. E muitas pessoas me perguntam se é possível jogar. Ah, Joanes, eu posso jogar basquete enquanto estou fazendo o Air Alert. Eu respondo que sim. Ontem, na quinta-feira, entre o exercício de quarta e o de hoje, eu fui jogar. Eu joguei basquete aqui com a minha galera, para justamente lembrar como que era e poder responder com altura para vocês. Jogar, minha opinião, pode. Sem problemas. O que acontece comigo? Eu estava com as pernas extremamente doídas. Eu não saí muito do chão. E no final da partida, eu tive muita cãibra. A cada vez que eu corria, eu me dava cãibra na panturrilha. Eu tive quatro cãibras na panturrilha, na perna esquerda, porque eu sou um... Eu sou um teimoso. Eu insisti em jogar. Depois do dado do cãibra, eu continuei jogando, porque eu sou fominha também, gosto de jogar bola. E me deu duas vezes na perna direita. Na esquerda, porque eu utilizo muito mais a minha perna esquerda que a direita. Então pode, mas você com certeza não vai jogar no mesmo ritmo que você joga normalmente. Beleza? E agora eu vou entrar no exercício que é o calf rise. Isso, agora vem o calf rise. E as pessoas me perguntam. No caso da semana 7, são duas séries de 40. Para cada perna, então são duas de 40 para a perna esquerda, duas de 40 para a perna direita. Então é 40, cada série de 40 por perna. Então no final você vai acabar fazendo 80 calf rise em cada perna. Ok? Então beleza, é isso Marilene, se está difícil, eu volto para vocês para encerrar esse vídeo. Fica até o final que eu tenho um recado para muita galera aí. É? Mãe, você não deveria estar aqui. Terminei a semana 7 do Air Alert hoje, sexta-feira. Bom, a cara diz que já estou um pouco melhor. Que eu aguentei fazer melhor essa sexta-feira. E o último dia estou aqui. E é isso. Bora esperar descansar semana que vem. E ver se deu uma melhoradinha aí na altura do pulo. Mas sem esperar muito. Mas era para responder algumas dúvidas aí que o pessoal tem do Air Alert. E refazer um pouco de exercício aí nesse início de ano. Beleza? Então é isso aí. E eu tenho um recado para dar aqui nesse final de vídeo. Muitas pessoas estão criando canais de basquete no YouTube pedindo para mim ajudar, divulgar. Bom, não dá para mim fazer isso toda vez porque senão eu vou ficar só fazendo isso. Então se você tem um canal de basquete e quer aparecer aqui no próximo Infosquete do Marilene, eu vou fazer um especial para os canais novos de basquete. Então, coloque aí nos comentários. Se você tem um canal e quer que eu divulgue você, coloque aí nos comentários o seu canal. Não precisa colocar o link do seu canal porque você não vai entrar no spam e eu não vou ver. Então só coloque hashtag Marilene. Ajuda eu que eu entro no seu perfil, vejo o seu canal e vou fazer um vídeo especial para você que quer ter o seu canal divulgado aqui no canal do Basquete Cascavel. Beleza? Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais e se inscrever no canal, apertar o sininho, fazer tudo aquilo que vocês já sabem. E vamos lá para frente. Basquete Cascavel, até mais.